Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aventura na arena com o nosso Hunter, uma vitória, zero derrotas E com esse deck maluco do caramba, vamos ver se isso aí funciona de novo, vamos lá Tô pra mago hoje, essa aventura na arena só vem mago, tá bom Já de cara nem me dá ainda a moeda, né velho, pô, tô de brincadeira comigo Vamos então de... é, tá meio ruim essa mão Porque o iluminador é melhorzinho pra leite, né velho, no late game não agora Olá, olá o caramba Como eu gosto de jogar contra mago, sempre mudou mal contra mago Um negócio mais ácida, é o que tem Ai, já tá com sete cartas na mão, eu que com quatro Que tristeza O que você vai fazer, o que você vai aprontar Ah, não começa Isso, gasta nisso aí mesmo Seja bobão Vou deixar aqui Vou deixar aqui Aí no próximo dá pra descer o trogue Porque ele não vai Querer Isso, joga a moeda, meu Joga uma carta cara Joga uma carta cara Pra voltar pra mão Isso aí, garota Agora essa carta vai voltar pra mão dele Custando bem mais, cara Trogzão Vamos ver se ele vai Se ele jogar uma magia, esse bicho cresce Mas se ele jogar uma magia que já detone ele Ele cresce não, né Ele deixa outro na mesa Não, ele cresce Esse aqui eu cresce Opa, voltou O que vai e volta, meu cara O que vai e volta Tá Gosto da ideia de jogar o Necrolord Porque ele dá aquela segurada E vamos lá Vamos jogar agro essa partida Vamos ver se eu consigo Tentar não ter controle de mesa E jogar agro Eu não sei se eu vou conseguir Eu não sou um Desse estilo de jogador mais Eu já fui mais agressivo Jogando Antistone Hoje em dia eu prefiro jogar mais controle Ok Meu Deus do céu Tá bom então A gente joga aqui uma Um Jubalta E bate na tua fuça Que é o que dá pra fazer, meu filho O problema é que ele vai bater numa Jubalta Ele vai congelar uma Jubalta Ah Inferno Ó Vai congelar uma Jubalta Ei, o teu técnico foi embora O técnico é Entrando assim É só uma 3-3 Nem assusta Não, 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 não Corno Cresceu, 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 cresceu Olha a merda Olha como o mago é escroto, velho Olha como o mago é escroto Agora eu vou trocar isso aqui Deixar isso aqui Isso me salvou no último turno Vamos lá Vamos jogar aqui o nosso Berserker Então Grubate Dependendo, dá até pra brincar aqui Jogar o disparo no Berserker E me andar na cara, né O Berserker vai pra 5 É, ele vai bater Imagina aí Podia correr assim Mas mesmo assim Ele vai estourar aqui As hienas agora Se ele limpar a mesa Aí f*** Vamos ver se ele vai limpar a mesa Ele tem exatamente O dano pra limpar a mesa Essa que é a bosta Não sei se você percebeu, né, velho Ah, espertinho Eu não vou deixar você fazer isso Que você tá tentando fazer, não Toma Claro É uma boa jogada A gente faz assim A gente mata esse Duplicou? Duplicou Ok Vamos bater na cara? Vamos bater na cara? Vamos matar essa porra aqui Com o disparo Porque agora Daqui a pouco vai descer os bichos Com o disparo mortal Esses bichos vão ser um saco Pra matar Então agora É hora da correria Vamos lá Vamos que dá, cara Dá sim, dá Eu acredito Tem que ser muito agressivo Ele vai tentar de qualquer maneira Tirar esse trogue na mesa Se ele jogar agora aqui um 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 Flamestrike Ele não mata o meu yet Bem jogado Foi Segundo mago Derrotado Caraca Foi tenso Aquelas partidas grandes São muito emocionantes Eu não consigo É muito tenso E funcionou o deck de novo Eu fiquei com medo De jogar aqui O nosso Nosso disparo mortal Não, o disparo mortal Guardei Cadê a outra carta O disparo veloz Eu fiquei com medo De jogar o disparo veloz E me ferrar Porque eu ia precisar De carta Dependendo da situação Mas quando ele duplicou Aquela set 5 Que ferra a mão dele Se ele tacasse outra Era a melhor coisa Era deixar o disparo mortal Para ela E já jogar Porque o cara Não ia conseguir descer Muita coisa Já que ele ia deixar A mão dele sobrecarregada Se jogassem elas Então foi melhor A gente ter matado O grandão lá Que meio que Atrapalhou a vida dele Mas é isso Fechamos a segunda vitória Estamos invictos Enquanto não vem Ladino Então Se curtiu esse vídeo Deixe seu like A gente se vê no próximo vídeo Que deve ser na segunda-feira Por volta de 7, 8, 9 horas da noite Aqui nesse mesmo canal Como tem sido Sempre certinho Sem falhar É isso galera Até o próximo Até mais Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON